Homem preso por lesão corporal contra a mulher em Breu Branco Um homem foi preso em flagrante no bairro Novo Horizonte, em Breu Branco Nesta segunda-feira, dia 20 de maio, por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a própria mulher A captura foi comunicada pela Polícia Civil do Pará, sem detalhes sobre o suspeito, a vítima ou a motivação Por nota, a Polícia Civil informou que, abre aspas, o suspeito havia agredido a companheira durante uma discussão na frente dos filhos do casal Após ser acionada, a equipe localizou o agressor na sua residência e o conduziu à delegacia para providências cabíveis Fecha aspas O suspeito passou por exames, foi ouvido e está detido à disposição do Poder Judiciário E a sua identidade foi preservada Apesar da polícia comunicar a prisão Não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido Apesar da polícia mobilidade